Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta, é Capital Slab aqui no canal do Waka, eu peço pra vocês com vocês comigo, bem-vindos de volta ao Waka Tech, galera, é muito legal estar jogando esse jogo aqui com vocês, eu acho que essa campanha tá bem bacana, eu tenho aprendido cada vez mais aqui com ela, pra ser muito sincero, inclusive eu fiz uma run longa, tá, eu peguei exatamente esse save aqui, eu joguei por muito tempo, aprendeu um monte de coisa, me tornei o cara mais bilionário do mundo, tá, é bem legal essa parte, que você vem aqui na parte das, cadê, aqui, top 100, tá vendo, shorts, o primeiro colocado aqui é o Bill Gates, basicamente, né, e ele tem 64 bilhões agora, né, nós nem estamos nessa lista, muito provavelmente, certo, de fato, nós nem estamos nessa lista aqui, provavelmente, tá, e o que que acontece, galera, quando eu passei o Bill Gates, ele tinha tipo 450 bilhões, tá, a gente já passou ele nesse ponto, foi bem legal, foi bem divertido a campanha aqui, e eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do que eu aprendi, tá bom, então, galera, eu acho que já vale o like dessa aqui, deixa aquele like, deixa nos comentários se você curte essa campanha, se você gostaria de ver mais campanhas aqui, se você me acompanha no Twitch, tá, se você não me acompanha no Twitch, cara, o link também tá na descrição, me acompanha lá, porque provavelmente eu vou levar algumas séries de Capitalist Lab pra lá, tá bom, então me acompanha lá, deixa o like aqui, e galera, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve, tem muito conteúdo aqui de Capitalist Lab, outros jogos de gerenciamento, estratégia, muita coisa mesmo, e não deixa de conferir o site do canal, porque lá, por exemplo, você consegue comprar Capitalist Lab, é o único lugar que você vai conseguir comprar Capitalist Lab por meios nacionais, tá, Pix, Boleto, enfim, coisas desse tipo, e isso por causa de uma parceria que eu tenho com desenvolvedores. Galera, é o seguinte, tá, vamos lá, vamos pra nossa jogatina aqui, eu quero mostrar pra vocês o que eu aprendi, eu tenho uma ideia aqui de investimento, nós vamos fazer essa ideia de investimento agora, nesse episódio, tá, nosso fluxo de caixa tá decente, ele tava ruim, mas ele melhorou demais quando a gente contratou o CTO, né, ele que agora tá cuidando pra movimentar, aliás, a CEO, perdão, ela que tá cuidando agora pra mudança de preços, de mercado, coisas desse tipo, é ela que tá fazendo, tá, só que eu, eu testei uma coisa, e essa coisa funcionou muito bem, e agora eu quero trazer meu aprendizado aqui pra vocês. Galera, é o seguinte, a primeira coisa, aqui no Headquarter, tá, e, cara, eu não imaginava o quanto esse departamento que a gente vai construir aqui, ele é importante, vocês vão entender porquê, pelo menos pra, pra nossa estratégia aqui, ele é extremamente importante, vital. Nós vamos construir o departamento de recursos humanos, tá, então, pum, departamento de recursos humanos tá aqui. Waka, pra que serve o departamento de recursos humanos? Primeira coisa, lembra que a CEO, ela tá controlando basicamente todas as minhas firmas de varejo, né, ela tá controlando todas as minhas firmas de varejo, e, inclusive, em algumas das firmas, ela não coloca, não que aqui seja necessário, já tá quase tudo no máximo, mas aqui, por exemplo, poderia ser, ó, ela não coloca nenhum nível de treinamento, tá vendo, galera? E é normal da IA fazer isso diversas vezes, tá, em diversos pontos ela faz isso, e é aqui que eu quero mostrar pra vocês. Então, o que a gente vai fazer, tá, a primeira coisa, você pode ajustar esse valor de treinamento nas empresas, tá, em todas as empresas, fazendo, ajustando aqui o level, tá vendo? Então, aqui é uma forma de eu meio que controlar o que a IA tá fazendo, mas não é por causa disso aqui que nós contratamos, não é por causa disso aqui. Tem outras coisas, uma coisa bem interessante, por exemplo, é fazer um treinamento intensivo, você pode investir valores aqui, né, pra cada empregado, pra que ele melhore a sua performance, tá, isso aqui costuma dar um belo resultado pra quando você quer melhorar, de fato, a performance da sua empresa, mas também não é isso, galera. O que a gente quer ver é isso aqui, ó, view, talent, tá, view, talent. O que que é isso, ó, do que que você tá falando, cara? Olha só, quando a gente tá numa empresa, aqui num, num, em qualquer coisa de pesquisa, né, que a gente vai contratar alguém, aparece as pessoas aqui e aparece as habilidades dela. Só que a gente nunca sabe em qual cidade, por exemplo, é melhor fazer aquela pesquisa, porque a gente não sabe de antemão onde estão os melhores pesquisadores daquele conteúdo que você quer pesquisar. E aqui que mora, aqui que tem o pulo do gato, galera. Olha só, quando a gente clica aqui em view talent, nós conseguimos olhar tanto pra produtos quanto pra tecnologia, onde estão os melhores talentos, as melhores habilidades pra trazer pra nossa pesquisa. Então, no meu caso aqui, o nosso investimento hoje, galera, que eu vou fazer aqui, que vocês vão ver que vão dar uma bela... Não vai ser só, eventualmente a gente vai fazer outros investimentos nessa parte. Tem uma área aqui que eu decidi que eu vou trabalhar também, por enquanto a gente só tá com computadores e impressoras, né, trabalhando com computadores basicamente e softwares. e eu decidi também que nós vamos trabalhar com... Na verdade, são duas outras áreas, depois eu vou revelar gradualmente aqui pra vocês. Então, agora, neste momento, o investimento é diferente, tá? É um investimento em tecnologia, obviamente. E nós queremos ver, galera, onde estão os melhores caras pra e-commerce, tá? Pra e-commerce... Uaca, o quê? What? Você vai trabalhar com e-commerce? Exato, galera. Nós precisamos urgentemente de e-commerce, tá? E olha o tanto que é legal, o tanto que é importante dar uma olhada nisso aqui, galera. Olha só. Quando eu vi aqui em e-commerce UI, né, que é a interface do e-commerce, aqui em Crawfordsville, o cara mais habilidoso, ele tem 63 pontos, tá vendo? Se a gente for pra Manifí, agora já foi pra 88. Se nós fomos pra Mifling, aqui em Mifling tem dois caras muito bons, depois 76, né? Em Manifí, dois caras 80 e 88, depois 78 e tal. Então, em teoria aqui, né, galera, o melhor lugar para e-commerce UI é na parte de Mifling, né? Ok. Então, em Mifling, a gente já sabe que a gente quer abrir uma pesquisa lá. E além disso, no e-commerce core aqui, nós também temos a mesma situação. Aparentemente, Mifling é melhor, né, pra gente colocar essas empresas. Então, vamos lá, galera. Vamos em Mifling. Lembrando que Mifling é um lugar bem caro, né, de se comprar terrenos. E quanto que ficaria dois terrenos 2x2 aqui? Ah, eu gastaria mais ou menos... Vamos ver onde a gente vai colocar isso. Poderia ser aqui. Ah, vamos colocar aqui, vai. Cabe 3. Aí, aqui embaixo, cabe mais 3. Ok. Colocar aqui embaixo. Embaixo, o valor é mais barato ou mais caro? Sempre importante olhar isso. Ah, 2,398. Tá bom. Então, a gente vai gastar aqui 4 milhões e 800 nessas pesquisas, tá, galera? Ah, vamos fazer isso aqui. E se eu colocasse aqui pertinho de mim? 3 milhões. Bem mais caro, né? E aqui? 2 milhões e 500. E aqui, 2,4 mil. Ok. Ah, vamos colocar aqui porque a gente ainda não tem tanta grana assim, né, galera? Então, vamos comprar aqui as pontas, tá? Vamos comprar aqui as pontas. Pronto. Comprei as duas pontas. Nós vamos alocar aqui o nosso primeiro RD Center. Provavelmente, vou precisar de empréstimo. Vou até olhar isso. Como é que tá a minha situação financeira? Eu posso pegar empréstimo no banco. Não tá tão ruim. Eu posso comprar algumas bonds aqui também. Tá, se a gente precisar de um pouquinho, a gente vai fazer isso. Eu não gostaria de pegar, né? Até porque eu gostaria de repagar o que eu devo. Bom, pro banco eu não devo mais nada. Tem alguma bond cara minha? Tem. Tem. Essa de 30 milhões, ela tá bem cara, né? 7,45% é o coupon rate. Então, vamos ficar de olho nisso aí. Vamos colocar um RD Center. Vamos colocar ele aqui. Pum. Colocamos. Em particular, ele nós queremos com tecnologia, certo, galera? Então, tecnologia aqui, vamos usar. Cara, isso aqui é bem caro fazer isso aqui. Pum. Uou. Muita grana. Vocês viram? Foram uns 5 milhões ali, né? Aliás, foram uns 4 milhões. E aqui, galera, agora nós vamos contratar nossos amigos, né? Do e-commerce. Então, esse cara aqui do e-commerce, vamos contratar todo mundo aqui, o e-commerce core. Poderia fazer só em um por enquanto, né? Poderia fazer só em um por enquanto. Poderia, galera. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar dessa forma aqui e vou... Colocar assim, na verdade. Esse aqui, assim e assim. Aí a gente tira esses aqui, que daí nós temos... Isso tá errado. Aí nós temos esses aqui e temos esses aqui, tá vendo, galera? Então, é 1, 2, 3, 4 pro de cima. 1, 2, 3, 4, 5 pro de baixo, tá vendo? É o que dá pra fazer, né? Eu não vou conseguir construir essa outra parte aqui por enquanto. Quando nós conseguirmos, a gente vai lá e faz isso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nesse cara aqui, nós vamos contratar o e-commerce core, né? O máximo possível aqui. Pum. Pronto, ok. E aqui nós vamos contratar o e-commerce UI, certo? Contratamos ali também. Perfeito. Esse cara tá cuidando e ok, porque isso vai me dar um bônus aqui de expertise, né? Vamos pesquisar de ano em ano. Eu acho que ano em ano tá ok pra gente. Então, no primeiro ano, nós já vamos subir aqui de 30 pra 49 aqui nessa tecnologia. E aqui de 30 pra 47. Tá ótimo, galera. É isso que a gente quer, tá? Deixa essa tecnologia rodando aí. Eventualmente, a gente pode contratar outra coisa aqui, tá bom? Vamos lá no Red Quarter de novo? Ah, e aqui no departamento de... Não, não vou olhar isso agora não, senão vai ser spoiler. Não vou olhar agora não, senão vai ser spoiler. Maravilhoso, né, galera? Ok. Então, vamos pausar aqui um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer aqui com o e-commerce. E lembrando, galera, que nós temos que abrir ainda, né? Nossa internet company, né? Nós vamos gastar aqui uma bela grana pra abrir nosso e-commerce. Seria legal abrir aqui do lado. Vai ser mais ou menos ali 1 milhão e 800, alguma coisa assim. Então, vamos juntar essa grana primeiro. Vamos deixar aqui rodando um pouquinho o jogo, né? A gente tá aumentando nosso lucro anual, que é maravilhoso, tá? Ter o lucro anual aumentado aqui é muita grana. Ah, deixa eu lembrar uma coisa aqui que eu realmente não me lembro, galera. Nós não temos mais ações. Temos? Eu realmente acho que não temos mais. Ah, nós temos um pouquinho aqui, ó. Temos um pouquinho aqui na Serpentine, né? Tem um dinheirinho aqui. Quero eu manter esse dinheiro? Olha essa questão, né? Quero eu manter isso aí? Eu acho que sim. Acho que sim. 3 milhões. Tá sossegado, né? A gente ganhou uma bela grana aqui já com eles. Certo? Então já, galera? Eu acho que já. Tá bom? Aqui é o de 2,900. Nosso gain... Nosso gain tá bem pequeno, na real. Nosso gain tá bem pequeno. O market price das ações tá em 2,82, tá vendo? E a gente pagou 2,68. Então, gain tá bem pequeno aí. Deixa essa coisa aí acontecendo. Olha lá. Nós já temos a grana necessária, na real. Vamos lá. Mais um pouquinho. Calma. Só mais um pouquinho. Esperar o mês de novembro aqui. Por quê, galera? Ainda tem outro investimento oculto aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Não é só isso. Não é só isso que o e-commerce pede, tá? O e-commerce, ele pede várias coisas. Só que ele vai nos dar uma habilidade muito boa aqui. Eu vou mostrar pra vocês por que que essa ideia é boa, tá, galera? Eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Olha só. Nós vamos abrir aqui nosso e-commerce agora, galera. Vamos abrir aqui na Digital Age, Internet Company. Vamos vir aqui. Vamos começar um negócio. E vamos no negócio de e-commerce, tá? O que o e-commerce pede? A primeira coisa é marketing. A gente precisa ligar alguma coisa aqui de marketing. Eu não vou investir muito. Eu não tenho muita grana pra investir. Vou colocar aqui um pouquinho de marketing, tá bom? Marketing. No geral, você precisa de marketing. Não seria só esse. Marketing seria o necessário pra gente. Deveria gastar mais. Seria maravilhoso que a gente tivesse nossa própria empresa de marketing pra esse dinheiro girar, né? A gente conseguir colocar muita grana aqui. Mas, por enquanto, a gente não tem. Então, vamos manter assim. O que que acontece, galera? Aqui nas operações do e-commerce, né? Deixa ele começar aqui. Isso aqui vai ser o... O AcaLivre. É, o AcaLivre. Aliás, Mercadão... Mercado Aca, melhor. Pronto. Mercado Aca. Deixa a coisa girar aqui um pouquinho. Deixa girar aqui um pouquinho. Aqui, então, minha tecnologia. Isso aqui já consegue funcionar. E antes de mais nada, galera, o que que acontece? Qual que é a sacada aqui? O que que dá pra fazer? O que dá pra fazer, galera, é o seguinte. Aqui, nas empresas de software, você pode marcar aqui, ó. E daí você começa automaticamente a vender esses produtos lá no... Eu já consigo vender aqui o computer OS por R$101,82, tá? Deixa eu ver qual o preço que a galera tá vendendo. Porque isso é importante. Você tá sendo vendido por R$55,17, basicamente, né? R$55,17. Então, lá no e-commerce, eu vou vender ali por R$65,00, tá? Vou vender um pouquinho mais caro, porque eu não quero quebrar a minha... Eu não quero quebrar meu varejo nesse momento. Mercado Sound Editor, mesma coisa. Vamos dar uma olhada aqui, o que que a galera tá vendendo. Vendendo ele de R$217, ok? Então, isso aqui dá pra vender até um pouquinho mais caro. Na verdade, eu vou vender um pouquinho mais barato, porque ele praticamente não tá saindo. A gente vai vender aqui de R$280, tá vendo? Então, nós já temos dois dos nossos produtos aqui sendo feitos aqui, né? O que é maravilhoso. Infelizmente, eu não consigo colocar outros produtos ainda, porque eu não tenho exatamente uma companhia de software aqui fazendo ele, né? Mas, por enquanto, pra gente, galera, isso aqui tá maravilhoso, tá? Deixa eu ir acontecendo. Vocês vão ver aqui agora. Olha só. Já tem os dois produtos aqui acontecendo, tá vendo? Nós podemos aprimorar ainda nosso e-commerce, colocando vendas de produtos aqui que estão... Se bem que eu tô vendendo praticamente tudo, né? Vamos colocar aqui um pouquinho desse computador aqui lá. Deixa eu ver quanto que ele tá sendo vendido. Ele tá sendo vendido de R$890, uau! R$890, bastante dinheiro. Isso tá errado, provavelmente. Vamos vender de R$600 lá no e-commerce, tá? Isso provavelmente tá errado, tá? Não faz sentido ele ser vendido de R$890. Não tô tendo competição, é isso? Nossa, aqui de R$1.000. Holy cow! É por isso que o nosso dinheiro subiu tanto, né? E aqui de R$314, tá bom. Então, aqui tem um lugar que vende R$314. Interessante. E aqui no e-commerce, a gente tá vendendo... Deixa eu olhar aqui. De R$645. Talvez eu devesse vender mais barato mesmo. R$314. Vender lá pelo mesmo preço. R$319, vai. O cara tem que pagar o frete. R$313. Pronto. R$313. Então, deixa isso aí acontecer, né? Nós temos os produtos aqui. Ainda não estamos revendendo... Vendendo nada aqui. Não conseguimos. Alguma pesquisa terminou. Vamos dar uma olhada em qual. Exatamente... Computer OS. Nosso computador ficou ainda melhor. Computer OS. Audio Tech. Music Tech. Legal. Legal, legal, legal. Então, aqui eu tô melhorando o computador... O Computer OS agora, né? E aqui eu estou melhorando o Sound Editor, certo? Certo. Ele já tá no automático. Então, ele já vai de R$33 para R$40 pontos ali, né? E a gente tá vendendo ele no e-commerce. Cara, eu vou vender ainda mais barato isso aqui. Porque a gente não tá... Na verdade, a gente não está vendendo no e-commerce. Vendendo um pouquinho mais barato. Aqui também é um pouquinho mais barato. E o computador também é um pouquinho mais barato. R$294. Tá bom. Tá ótimo. Vamos ver se isso vai acontecer, galera. Porque, querendo ou não, o e-commerce ainda não é conhecido. Ó, vendi um ACoS lá. Beleza. E aqui, galera? Aqui que tá sacado. A gente tem que investir uma grana aqui, tá? Não vou investir muito. Vamos ali com R$200 mil por mês, por enquanto. Poder socar tudo aqui com R$352 mil e deixar o pau quebrar? Poderia, tá? Pra melhorar a qualidade dos produtos aqui. Só que não vale a pena. A gente não pode ir com o all-in ainda. Eu não tenho essa capacidade financeira ainda. Eu dependo dos meus negócios, de fato, pra girar a minha grana aqui. Então vamos com um pouquinho aqui e deixa as coisas acontecerem, tá, galera? Tô começando a vender computadores aqui também, legal. No marketing, galera. R$18 mil aqui. Esses R$18 mil, as TV Stations, tá em Mifflin, né? Então em Mifflin eu tenho alguma coisa. Mas é bom ter em outros lugares também. Aqui, ó. Pra Alford's View, eu tenho essa. De R$2.51, R$2.78. Qual que é a outra? R$62.67, R$29. Tá bom. R$67 é melhor. R$2.51. Tá bom. Então a gente coloca um dinheirinho aqui de marketing também nesse lugar, pra gente vender pra lá. E, além disso, eu preciso de... Ó, tem uma empresa aqui já acontecendo, ó. Search Engine, Find Zoom. Interessante. Talvez uma empresa pra gente ficar de olho pra comprar ela, galera. Talvez uma empresa pra gente comprar ela. Vamos fazer um marketzinho aqui da nossa e-commerce. E deixa o negócio disparar, galera. Agora é deixar o negócio evoluir. Produtos nós vamos ter vários, né? Eu pretendo abrir várias empresas, várias companhias de software agora. É uma das coisas que nós vamos fazer, né? Salvo engano, deixa eu até olhar aqui. Eu posso estar confundindo, tá? Mas tinha uma outra empresa de software que estava acontecendo aqui. Aqui, ó. A Tricabic Space. Ela é bem cara, né? Eu não vou comprar ela agora. Eu não consigo comprar ela agora. Mas é importante, é interessante entender que existe ela aqui e que ela é uma empresa que a gente pode adquirir, né? Por quê? Porque a partir do momento que a gente adquirir aquela empresa, galera, todos os produtos dela nós vamos conseguir vender no e-commerce, né? E vender essas coisas no e-commerce é, tipo, sensacional. Por enquanto, eu só estou colocando a produção a mais lá no e-commerce e para mim está tranquilo. A gente está desenvolvendo ele, né? Está desenvolvendo a plataforma, trazendo conteúdo, fazendo a galera visitar nosso lugar. E assim, está ótimo. Olha só. Nossa. A gente já não está conseguindo atender a demanda aqui. Na verdade, a produção aqui já está em 100% da nossa fábrica aqui. Então, isso aqui é uma ótima coisa para a gente, né? E uma das coisas que eu quero fazer, por exemplo, aqui a gente está fazendo um computer OS, né? Ele sempre está sendo atualizado aqui. Só que aqui a gente está pesquisando áudio e music tech. E aqui a gente está com backup tech e utility tech. Está vendo? Backup e utility. Então, em teoria, esse lugar aqui, ele deveria estar pesquisando, ele deveria estar fazendo exatamente backup tech e utility tech. Então, por que eu estou comentando isso? Porque a gente precisa abrir outras empresas, outras companhias de software, galera. A gente realmente precisa, tá? A companhia de software não é tão caro, né? Só que eu tenho que ver onde eu vou mirar isso, onde eu vou ter os melhores resultados para abrir essas companhias, né, galera? E vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Só um segundo, galera. Deixa eu olhar aqui qual software a gente vai mirar agora. Só um segundo. Vou mostrar para vocês como que eu vou olhar, tá, galera? Vou ver aqui na minha companhia. E daí a gente vem em tech aqui e marca só as que são maiores que zero. Só para eu ver o que eu já tenho. Então, eu tenho audio tech, computer, ok? Music tech, beleza. Aí eu tenho um pouquinho de sound editing, né? Eu tenho aqui o sound editing. Não tem mais nada, tá? É isso que eu tenho agora. Daqui a pouco eu vou terminar esse backup test, mas ele está em três anos. Ou seja, vai demorar para caramba. Então, esquece isso aqui. Vamos mirar algum outro software, tá? E dê para a gente fazer. O que eu vou fazer a primeira coisa? Primeira coisa, vamos olhar aqui no software digital guide, vamos no guia de software. Os operadores de áudio eu posso construir isso. Olha só. Music composer eu tenho 103 de tech, a maior tecnologia que existe. E para sound editor, falta o sound editing tech, né? Eu tenho audio tech, eu tenho music tech, então o meu music composer é maravilhoso. Mas para o sound editor está faltando o sound edit tech, tá vendo? Então, eu preciso melhorar essa tecnologia de alguma forma. Então, já deixamos um pin aqui, né? Eu acho que seria muito legal fazer alguma coisa do office, tá? Alguns softwares de office aqui. Software de apresentação, software de spreadsheet, um word processor, coisas desse tipo, né? Isso aqui seria interessante, né? Só que uma coisa também que eu preciso é ter uma fábrica de software aqui, sempre melhorando a qualidade do music composer, né? E sempre fazendo music composer, certo? Eu tenho mais para o music composer que eu estou fazendo sound editor em 3... Deixa eu até olhar isso aqui. Ele está melhorando de 33 para 40. E eu estou fazendo utility tech backup test. Ou seja, eu não estou pesquisando... Ah, não. Audio tech, music tech. Audio e music está aqui na parte do OS. Uau! Bem zoado, né? Bem zoado. Eu posso... A gente vai mudar isso aqui. Deixa eu fazer a reformulação e já mostro para vocês o que eu fiz, galera. Galera, vamos lá. Eu já mirei aqui, tá? Eu já sei o que eu quero fazer. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Primeira coisa, eu troquei isso aqui para fazer music composer, tá? Então, music composer, ele realmente está sendo evoluído aqui. Ele está sendo melhorado aqui. Isso está ótimo. A gente precisa disso, tá? Eventualmente, eu vou trocar o tipo de produto que a gente está vendendo e tudo mais. Mas isso aqui, por enquanto, está ok para a gente. Bom, isso aqui está acontecendo. A segunda coisa, o sound editor, ele está aqui em um lugar que está pesquisando. Backup Test, tá vendo? Backup Tech e Utility Tech. Isso aqui é um software de backup, basicamente. Então, assim que isso aqui, né? A gente tiver níveis tecnológicos suficientes para produzir software, eu vou trocar esse sound editor aqui para esse software. Vou deixar essa companhia aqui para isso, né? Essa empresa para isso. Em outra empresa, a gente vai fazer o sound editor. Ponto. Aí, o que eu estava olhando aqui, galera? Nem foi tão difícil assim, tá? Eu estava dando uma olhada aqui. Quais softwares nós poderíamos atacar agora? E seria legal a gente já pegar um software e começar a produzir esse software, certo? Seria o ideal aqui para a gente. Quanto mais diversificado for o nosso e-commerce, melhor. Então, eu estava dando uma olhada aqui. Uma das formas que a gente consegue é, por exemplo, adquirir tecnologia aqui da Blue Spades, né? Em particular, o Draw Engine aqui, por exemplo. Deixa eu diminuir aqui o valor. Por 1.840.000 ela vende, né? E o 2D Graphics, vamos ver quanto que ela cobra. Vamos ver? Por 1.630.000. Dá para pegar? Dá para pegar. Dá para pegar, galera. Dá para pegar isso aqui. Então, a gente vai pegar, tá? Primeiro, eu vou pegar o Draw Engine, tá? Ele é um pouquinho mais caro. Vamos ofertar aqui 1.840.000. Então, a gente compra. Ok? Comprado com sucesso. Então, a gente já tem 35 pontos aqui. Sobrou ali para a gente 1.653.000, né? E agora, vamos com ela. Vamos lá de novo. Vamos tentar comprar com ela de novo. Tecnologia. E agora, a gente precisa dessa tecnologia aqui. Vamos diminuir um pouquinho aqui. 2D Graphics. Nossa tecnologia é zero. Vamos oferecer aqui. Ela quer 2 milhões. Oh, God. Why? Por que você acabou de evoluir isso aí? Acabou de evoluir isso aí? Não faz nem sentido. Ah, não. O outro sumiu. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu estou olhando 3D Graphics. Não, não, não. Ok, ok, ok. Aqui, a gente vai ofertar um pouquinho menos. Ela quer 1.630.000. Dá para a gente pegar, né? Vamos pegar, então. Pegamos essa tecnologia. Perfeito. Então, agora, galera, olha só. Deixa eu mostrar aqui no guia digital de software para vocês. Graph Design. Nós temos o... Cadê? Aqui, 2D Draw Engine e 2D Graphics. A gente já consegue fazer esse illustration aqui. E a gente vai começar a fazer ele para o AQOS. Que é o melhor sistema operacional que existe. E a gente já tem uma tecnologia equivalente aqui no 2D Graphics e 2D Draw Engine para competir. Certo? E para isso, eu preciso de grana, né? Existem algumas formas aqui que a gente poderia ir. Seria interessante... Deixa eu até olhar. Porque eu confesso que eu não me lembro agora. Cidade que era. Cidade. Deixa eu clicar aqui, galera. Que os graphics eram melhor. Acho que era exatamente em Mifflin. Eu acho que era em Mifflin. Era exatamente em Mifflin. Eu sei porque, enfim, né, galera. Em Crawford's View, por exemplo, é horrível. As pesquisas em Minifí também não estão legais. Aparentemente, todo mundo lá em Minifí já foi contratado. Então, aqui em Mifflin é o lugar que nós queremos. Felizmente, em Mifflin, o que nós temos aqui? Um espacozinho já, tá vendo? Então, eu vou despausar aqui um pouquinho. Deixar juntar uma graninha. Porque, basicamente, a gente precisa abrir empresa, galera. Basicamente, a gente precisa abrir empresa aqui, ó. Vai custar 84 mil. Vamos colocar ela lá, né? E aqui, a gente vai colocar aqui isso aqui mesmo. A gente vai usar isso aqui. Usou. Certo? Nem custou nada. Legal. Ok? E aqui, a gente vai colocar para produzir. Cadê? Vamos contratar a galera primeiro. Vou contratar aqui a galera do 2D Draw. Com mais pessoas? Não. Vou colocar 2D Graphics. Com mais pessoas, talvez. Peraí, galera. Deixa eu fazer isso aqui manual rapidinho. Só um segundo. Ok, galera. Olha só. Contratei a galera aqui, tá? Eu fiz headhunting uns, enfim. Coisas desse tipo. Aqui, nós vamos contratar também um manager, né? Aparentemente, tem esse de 87 aqui. Contratei. Aqui, eu preciso contratar um também? Aparentemente, consigo. Preciso. Então, contrata aí. Perfeito. E agora, a gente já vai começar a fazer o Illustration aqui, né? A gente coloca ele aqui para fazer exatamente para o Waka OS. O Waka Illustration. Tá ótimo. Deixa a coisa acontecendo aí. E essa empresa aqui, eu vou entregar para a minha CEO. Waka, o que você vai entregar para a sua CEO? Porque eu não quero ficar mexendo nessa empresa própria. Bom, por gestão de pessoas, talvez eu não devesse entregar, né, galera? Inclusive, a felicidade delas aqui está em 30, tá vendo? Essa aqui está maior, né? Mas, no geral, a felicidade de todo mundo aqui está em 30. Eu vou oferecer aqui, primeiramente, 30% de salário para todo mundo. Então, esses aqui ficaram em 100, esses aqui em 45, tá vendo? E agora, eu vou oferecer um pouquinho menos aqui para a galera. Vamos colocar aqui, raise salary. Caramba, faltou um pouquinho. Fala sério. Vamos ver aqui se 55 vai dar. E aí, galera? Deixei aqui todo mundo feliz. Vamos dar o máximo de treinamento para eles, para que eles continuem, né? Se aprimorando e continuem querendo trabalhar para mim. Isso está ótimo. Então, aqui a gente já... Eu não coloquei para começar. Vamos pesquisar aqui de ano em ano. Vamos ser um pouco mais efetivo na questão custo-benefício, tá? Então, a gente já tem mais uma empresa de software aqui acontecendo, tá vendo? Vamos deixar aqui. Vamos despausar um pouquinho. Provavelmente, a gente vai perder um pouquinho de dinheiro ali, mas tudo bem, né? Por enquanto, está bem tranquilo, né? Então, em seis meses, nós vamos começar, de fato, a produzir nosso primeiro illustration aqui. E daí, nós vamos começar a vender ele, por exemplo, no e-commerce, tá? Uma coisa que não está acontecendo é que agora o Aka OS, ele saiu daqui? Não. O que que saiu? Aka Sound, o Aka OS, falta o Aka Music. Por favor, venda o Aka Music aqui. Pronto. Está vendendo? Não? Ainda não? Por quê? Ah, ele está melhorando aqui. Tá bom. Ele vai melhorar o Aka Music para o Aka OS de 59 para 94 pontos, galera. É uma melhoria, assim, exorbitante, eu diria. Muito grande. Cara, o Aka OS está vendendo muito bem, né? O Aka OS ali está vendendo muito bem. Deixa eu vender isso aqui no e-commerce também, a mídia física. Ah, quanto que a gente está vendendo o Aka OS aqui? De R$ 133,22, é isso? Exato. R$ 133,22, R$ 133, está vendo? Ok. Perfeito. Ok. Então, regulou ali o valor, né? E agora a gente está vendendo aqui algumas mídias físicas também, não só a digital. Está vendo? Legal, né? Bem legal. Então, isso aí dá uma alavancada, querendo ou não, na quantidade de grana que a gente está fazendo, tá, galera? Isso aí melhora demais o nosso desempenho financeiro aqui. Ah, ok? Alguma tecnologia aqui terminou, vamos dar uma olhada, é sempre bom dar uma olhada. De CPU, legal. E a de impressora, perfeito, né? Isso melhora demais a qualidade dos nossos produtos. E dá para expandir agora muito os negócios, galera. Dá para explorar a outra região, dá para, sei lá, dá para fazer muita coisa, né? É maravilhoso que as nossas impressoras estão sendo produzidas agora. Ah, melhora a qualidade dos meus semiprodutos, né? Eu deveria abrir uma fábrica menor aqui, então. Caramba, eu não tenho isso ainda. Uau! Ah, e a gente vai começar... Right away, galera. Right away, tá? A gente vai começar aqui a produzir eletrônicos aqui, ó. Ah, por favor, coloca essa fábrica para produzir isso aqui. Vou colocar aqui, deixa acontecer. Despausei um pouquinho. Oh God, estou sem grana. Bom, é... Deu certo. Deixa o treinamento no máximo ali. Tanto faz. O treinamento no máximo é o melhor, tá, galera? É melhor você microgerenciar isso no geral. Ah, no geral você quer microgerenciar. Aí tá bom. Enquanto deixa assim. Vamos ver se a gente vai produzir aqui nossos componentes eletrônicos. Produzimos, ok? Vamos pausar aqui, ok, ok. Ah, isso aqui tá bom. Então a venda decente. A gente vai vender somente interno aqui, tá ótimo. Não vamos vender isso no comércio eletrônico. Ah, e aqui, galera. Todo lugar, né? Por exemplo, esse computador aqui, a gente precisa daqui, tá vendo? Ah, vamos colocar os computadores primeiro para tentar baratear o valor deles, né? Tentar fazer com que eles fiquem mais baratos. Ops. Ah, vamos linkar aqui. Vamos ver se... Como é que vai ficar a produção aqui? Se vai ficar em 100%, como é que vai ser, né? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. 100%? Talvez. Mais grana ainda? Seria maravilhoso, né? E agora o nosso componente eletrônico, ele tem um overhaul rating de 41%, sendo contra aqui um overhaul rating... deixa eu colocar aqui todos os suppliers, todas as cidades, contra um overhaul rating... a qualidade é 65% e aqui o overhaul é de 41%, tá bom. Então, ainda vale mais... Tá, a qualidade desse aqui é melhor do que a desse? Pera. Não! A gente... Oh, God! Tá, entendi, galera. Entendi, entendi. Tá bom. A gente tem que diminuir aqui o custo disso aqui, né? Diminuir aqui o custo disso aqui. 3... 3... 3 dólares. Vai. 3 dólares pra ficar bom aqui pra todo mundo, né? Ah, eu mandei mal, galera. Mandei mal, sabe por quê? Ah, deixa eu ver aqui como é que tá a demanda. Supply, demanda... Ah, tá tranquilo. Ah, deixa eu passar tudo aqui pro componente eletrônico. Nosso componente eletrônico, então. Perfeito, aqui. Componente eletrônico. Perfeito. Maravilhoso, ok? E agora a gente só tá usando o nosso componente eletrônico, certo? Supply, demanda bem baixinha. Apesar de todo mundo tá querendo comprar, mas demanda tá bem baixinha. Perfeito, ok. Galera, é isso aí. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. A gente tá fazendo louco, a gente tá fazendo dinheiro. O mercado Waka tá aí acontecendo, né? Olha a quantidade de software. Quantidade de valor de software que a gente tá vendendo, galera. Tá vendo? O Waka Sound ainda não tá saindo tão bem assim. A gente talvez devesse abaixar ainda mais o preço dele, né? Vamos baixar aqui pra... 60, talvez. 59, alguma coisa assim. Quem sabe assim a gente consiga vender um pouquinho mais dele, certo? Waka Sound, 59 ali. Tá. Vamos dar uma olhada aí, certo? Galera, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é um ótimo jeito de alavancar o comércio de software. Eu descobri isso aqui por acaso. Foi testando mesmo. E eu queria passar pra vocês. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa aqui nos comentários pra gente ir pra mais episódios. Mais que pra vocês ter vocês comigo. Aquele abração do Waka. E até breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.